Ela gosta quando eu mordo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela Ela gosta quando eu boto o soca na costela dela Ela gosta quando eu empurro puxando o cabelo dela Quando a piranha tá quase gozando, ela me pede de... Só cavucada, 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 cavucada... Ei, meu mano, pele, tô aqui aqui, mete chuva, filha da puta! Hehehe! Soca, 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 soca... Nosso bonde quer soca, 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 soca! Soca, 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 soca! Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e empina o putão Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Toma que toma que toma que toma que toma no bucetão Ela gosta quando eu mordo devagar o pescoço Ela gosta quando eu chupo o bico do peito Ela gosta quando eu boto o socão na costela Ela gosta quando eu empurro puxando o cabelo Quando a piranha tá quase gozando Ela me pede de prenda Só cavucada, cavucada Renda atividade, abre o patrão Tu pede todo o bico que tá chegando, hein E é só lançamento bolado Só cavucada, cavucada Só cavucada, cavucada Só cavucada, cavucada Só cavucada, só cavucada Só cavucada era sério, cadê? Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e empina o putão Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Toma que toma que toma que toma que toma no bucetão Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e levanta o putão Bota as duas mãos no chão e levanta o putão